Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui vamos analisar o novo trailer de lançamento do PUBG New State que foi lançado ontem à noite, o famigerado PUBG New State, esse trailer é 8 de julho, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube do jogo. Primeiramente vamos analisar os trailers, as novidades, depois a gente vai fazendo uma câmera lenta em algumas cenas pra poder pegar informações novas, depois eu tenho algumas informações pra passar pra vocês também caso estejam com alguma dúvida sobre o jogo ainda, certo? Primeiramente eles já botam aqui, teaser de lançamento, cara, então é algo bem próximo de acontecer, viu? Vamos lá assistir. Essa moto não tinha na Alpha, perseguição ali, né? Drafton, papo, esse carro aí já é conhecido, se você não lembrou eu vou lembrar pra vocês. Essa cena também eu lembro da Alpha, esse local. Essa arma ainda não vimos. Nossa, o carro tá foda, hein? E aquele local ali eu não conheço, não. Malhação, quanta informação, velho. Tumos. Esse arma drop verde aí é pra chamar um amigo, né? Tudo baqueado depois de amassar o carro todo, velho. PUBG New State, pré-regite agora em Android. Cadê a iOS? Cadê a iOS? Vai chegar da iOS logo, logo, galera. Eles falaram que no terceiro trimestre de 2021 vai ter o pré-registro do iOS. Ou seja, julho, agosto e setembro. Entre esses três meses a gente vai ter o pré-registro do iOS. Primeiramente, analisando aqui o trailer. Esse carro, cara, nada mais é do que esse carro aqui do pré-registro. Observe, pelo menos eu achei, né? Ou será que não? Ou será que é uma modificação desse carro? Isso aqui será uma skin que a gente vai ganhar daquele mesmo carro. Porque isso aqui tem um aerofólio mais avantajado, né? Mas a marca do carro aqui, ó. Essa pontinha aqui, não sei se vocês não estão enxergando. É a mesma. Eu não vou conseguir enxergar não aqui. É a mesma do trailer, cara. O do iOS vai chegar nesse terceiro trimestre. Quem fez o pré-registro até 25 de 2 de 2021 vai ganhar essa skin quando o jogo finalmente for lançado. Eles já postaram algumas fotos aqui no Facebook também de algumas cenas do New State. Aqui, por exemplo, um drone soltando o drop que você pode pegar os itens. Esse drone pode ser tanto do próprio jogo, que os drones passando, tanto quanto chamado. Você chama que você quer um item específico. Aí você compra na lojinha lá com o dinheiro que você encontra pela partida e pode comprar. Dá um dinamismo muito legal pro jogo. E o que eu espero pro PUBG New State é isso, cara. Que tenha um dinamismo bom. Que seja um PUBG da Steam, como já tá sendo assim. Tá lá naquela pegada de movimentação e tal. Mas tem que ser mais dinâmico que ele ainda. Tem que ser melhor do que ele. Tem que ser mais, assim... Que tenha mais treta. Que tenha mais funções de itens. Funções de customização da arma. E é isso que tá acontecendo. Mas, claro, na medida do possível. A gente não pode exagerar tanto. Tanto como eles não estão exagerando em termos de futurismo, cara. É umas paradas muito gostosinhas de jogar e de ver. Muita gente que tá falando... Ah, tá muito futurista. Eu acho que não parou pra ver direito as cenas, as imagens, as gameplays. Ou nem jogou a Alpha pra falar isso, cara. Eles atingiram aqui 20 milhões de pré-registros no jogo, certo? E também postaram aqui outras fotos. Esse carro aqui já tinha na Alpha. Esse era o elétrico. Particularmente, eu preferi a gasolina. O elétrico gastava rápido demais a gasolina dele, certo? E essa era a única moto que tinha. Não tinha aquela moto que é elétrica que a gente viu no trailer agora. E que a gente vai ver novamente. Essa cena aqui é bem massa, né? Vendo a paisagem daquela moto pique. Que roqueiro. Aqueles caras que viajam pra caramba com uma patrulha de motos, né? Vamos lá ver então esse trailer agora em câmera lenta. Algumas cenas, cara. Primeiramente, ele pulando aqui. Bem massa o jeito que ele pula, né? Vai naquele pique PUBG mesmo. Raiz que a gente já conhece. As skins mesmo, vocês podem ver que tá bem raiz assim. Um pique anarquístico, revolucionário da cidade de Troy. Você pode ver que Troy tá aparentemente... Aparentemente, ela é abandonada e tomada por caos, né? O jogo já dá essa pegada. Aquele nosso bom e velho daça, né? Essa moto aqui eu ainda não encontrei. Mas eu quero logo encontrar porque ela parece ser bem insana, né? Esses caras chegando aqui no laboratório, ó. Laboratório Tritonic. Parece os mesmos caras que aparecem no final. Enquadrando aquele cara que tá sendo perseguido e bate aquela... Vamos chamar de Lamborghini amarela, certo? Porque você pode ver aqui o pé dele robótico. Esse pé robótico deve ser naquela mesma pique de braço robótico que já teve na Alpha. Era uma skin que você simplesmente comprava lá na loja. Com os pontos de batalha mesmo na Alpha. Pra você pegar. E era um braço robótico. Porque quem não sabe, eu já mostrei pra vocês, tem um site dessa empresa aqui. Essa indústria Tritonic. Que a própria Crafton fez. Pra dar um realismo maior no jogo. Em que lá eles fazem esse tipo de item de braço robótico, perna. Pra fugitivos ou heróis de guerra. Algo do tipo assim, entendeu? Pra melhorar a vida dos caras que perderam o braço, perderam a perna. E então nada mais é do que isso. Vai ser uma skin, tá ligado? Vai ser uma skin, cara. O daça aqui correndo dando aquele driftão maroto. Tá passando muito rápido, tentando pausar aqui algumas cenas. Trocando a AKM, ó. Essa imagem é massa, né? Bem realista também. Trocando o tiro aqui. Você vê que as armas, cara, são as armas que a gente já conhece do PUBG. Por isso que dá aquele gosto ainda, sabe? De PUBG raiz. Mesmo sendo com coisas novas. O destroços, isso aqui. Eu não sei se vai acontecer no próprio jogo. A gente não pode duvidar disso, porque no trailer passado, a gente duvidava que as portas do carro, quando abriam, caíam. E que o carro fazia algum tipo de destroços quando tomavam bala. E eles anunciaram que isso acontece de verdade no jogo. E quando a gente testou no Alpha, viu que acontece de verdade. Então, nesse local aqui, com esse tipo de cover, pode ser que seja perfurante. Assim como no trailer. Vamos ver se vai ser realmente, né? Porque isso aqui pode surpreender de novo. Tem coisas que estavam na Alpha e podem ser melhoradas ou adicionadas ainda. Que a gente nem chegou a ver, certo? Vamos lá, então. Ele tá aqui na parte dos trailers aqui. Passaram. Tá recarregando essa arma aqui. Esse tipo de sniper. A gente não viu ainda com esse compensador e essa mira meio futurística, assim. Parece num pique 8x, né? Tinha mira 8x no jogo. Eu não sei se essa aqui vai ser uma mira mais longa que eu tinha. Eu acho que não. Por causa da distância de renderização do jogo. Que não é tão distante quanto a do PUBG Mobile. É tipo naquela mesma pegada do PUBG Mobile, o tempo de renderização, sabe? Então, ela deve chegar no máximo a 8x. Olha só, metê-lo pra pouco na cabeça do cara. Esse carro aqui, você pode ver o Orofolio tá diferente, né? Não é o mesmo que a gente viu ali. O Orofolio tá mais rebaixado, né? Mas parece muito, muito, muito mesmo o carro que a gente vai receber de skin, né? Pode ser que seja que a gente ache esse carro na rua. E se a gente entrar nele, vai botar aquele skin que a gente vai ganhar. De quem fez o pré-registro já do jogo, né? Olha só, o Orofolio realmente é diferente. Mas era o mesmo pick, cara. Cara, essa cena aqui eu não vi em lugar nenhum da Alpha, cara. Será que é um novo local do mapa que a gente não viu ainda? Cadê? Nossa, dá até fazer um wallpaper de PC, né, velho? Botar assim no PC Windows. Tá ligado? Não vi essa cena aqui com esses cataventos aqui. Essas paradas eólicas. Bem bonita mesmo, velho. Bem bonita mesmo. Essa parada aqui fica muito rápido. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar em câmera lenta. Nossa, essa imagem também dá pra fazer um wallpaper. É bem massa, hein, mano? Ele olhando aqui pra o horizonte com o sol se põe, dando um aspecto de que tá abandonado sozinho, fim do mundo. Olha só, olha só, velho. Um carro elétrico e outro carro comum, cara. Isso aí já tinha no jogo. Você pôde encontrar. Não esse Jeep. Eu não lembro de ter visto o Jeep elétrico. O Jeep de gasolina a gente viu. Mas era visível na diferença de um carro que usava eletricidade e um carro que usa gasolina. Porque o que usa eletricidade era fácil de identificar com luzes. Ele é meio que tem o neon nos faróis. Essa mira que eu mostrei pra vocês na minha gameplay da Alpha. Se você não viu a gameplay da Alpha, vou deixar aqui no card. Essa mira aqui é pique holográfica. Só que é uma holográfica futurística. Não tem nada demais, certo? E essa cena aqui parece a mais chocante, cara. Até agora pra mim, velho. Porque é um palhação. Raiz, eu sinto isso sim numa pegada de PUBG. E ele vindo com a Molotov. Depois de estar uma explosão no fundo. Olha só, velho. Com certeza eu vou pegar essa aqui e vou botar no meu celular, velho. Como wallpaper. Esse cara aqui correndo. Eu não sei pra onde ele tá correndo. Ele parece que ele tá em cima de um carro, né? Correndo, secappando das balas. Tem um cara vindo com a moto. Esse local aqui com esse cemitério. Eu também não vi na Alpha, cara. Esse túmulo com esse cemitério. Mas imagina fazer uma trocação de tiros aqui nesse local. Eu lembro só de uma cena. Acho que é de Call of Duty, certo? Ou é uma cena de Black. Comenta aí se você também lembra alguma cena de cemitério de jogos. Pode ser antigo ou novo aí no comentário. Acho que medalha de honra também tem, certo? O cara levantando alguém. Dando a mão pra levantar alguém. Isso aqui pode ser em relação ao modo Team Up. O Team Up, pra quem não sabe, é um modo que você entra só. Você derruba um inimigo. O inimigo tá nocado. Você levanta ele pra ele ser seu amigo na partida. Você pode levantar até 4, entendeu? E aí você vai formar seu time durante a partida. Em vez de você entrar com seu squad, você vai entrar solo. Você vai derrubar o inimigo. E você escolhe se você quer finalizar ele. Ou se você quer levantar pra ele virar do seu time até o fim da partida, né? Muito legal. Então aqui eu podia representar dois caras do outro time. Me derrubaram, me levantaram pra eu fazer parte da equipe deles, né? Me tornar mais um sobrevivente. Isso é interessante. Vai ser bem legal. Ele chega nesse local aqui que eu não tô me recordando da Alpha. Vocês estão me recordando nesse local que não é o laboratório, aparentemente, cara? Trocando tiros ali, o cara tomando um tiro lá no fundo, o carro capotando. O carro que a gente viu novinho agora capotando. E aí chega a parte do coreano, deslizando. A imagem tá meio trêmula, galera, porque tá em câmera lenta, viu? Olha que engraçado. Ele tá vindo correndo contra a parede eletromagnética ou gás, como você queira chamar. Tanto faz. E ele tira uma máscara de gás, certo? Do rosto. Isso aqui me lembrou muito. Me lembrou muito. Tô dizendo que vai ser a mesma coisa. Do quad Warzone, que tem essa máscara igualzinha. E você pode segurar alguns segundos no gás, cara, antes de você poder chegar na safe. Será que vai ter algum esquema desse tipo, velho? Se tiver, é bem interessante. Se o gás fosse assim muito mortífero e que você tivesse que realmente ir pra safe a qualquer custo. Porque isso vai deixar mais dinâmico, cara. Você tem que ir pra safe a qualquer custo. Você não vai ficar tankando gás porque mata rápido. Vai trazer muita treta pro fim da partida. Isso que eu quero dizer, na verdade, certo? Esse tipo de dinamismo pra que os caras não fiquem escondidos nos locais. Eles saiam pra batalhar. Saiam pra sobreviver. E não se escondam pra sobreviver. O cara grita aqui, como se ele fosse pego pelo gás. E em seguida tem aqui o drop verde. Esse drop verde, se eu não me engano, se eu não tô errado. É um drop em que você vai poder chamar seu amigo de volta. Ou eu posto completamente errado, velho. Mas vamos lá, porque tem um drop vermelho e um drop verde no jogo. Isso já havia na alfa. Mas eu não tive como testar na prática. Aqui é um drop sendo abatido. Você pode abater pra que o drop não chegue a quem comprou. Tem isso, certo? É tanto que no PUBG Mobile eles colocaram isso também no novo modo. E dá pra abater o drop, o drone. Carro elétrico. Esse carro aqui não é elétrico. Tá encamadando essa parte aqui. A parte que eles capotam com tudo. Com a Lamborghini que eu falei a vocês. Não é uma Lamborghini. É um carro esportivo aí que ficou tudo bagaçado. E aí finalmente chega aí o cara todo bagaçado se levantando. Olha só. O câmera entra. Perceba que esses são os mesmos caras que estavam no início da partida. Engraçado que até as árvores estão se balançando aqui, velho. Bem certinho. Olha. Você percebeu o mecanismo? Massa, né, velho? O mecanismo da perna do cara de amortecimento. Então é isso, galera. Essa aqui foi a análise do trailer do PUBG State. O trailer de lançamento. Mas parece que vai ter algum outro trailer final que ele comenta aqui embaixo. Nos comentários o próprio PUBG State comenta. Fique ligado no trailer de lançamento completo em breve. Ou seja, vai chegar mais um trailer em breve. E esse vai ser o cabal, o final, o sobre o jogo. Eu acredito que o jogo deve chegar lá pra novembro desse ano, certo? Sendo bastante otimista ainda pra que não dê nada errado em novembro. E, como eu falei pra vocês, nesses três meses do momento, até setembro, a gente vai ver o pré-registro do iOS. Assim que a gente começa a ver o pré-registro do iOS, a gente vai poder, talvez, encarar uma nova beta ou alfa. E aí, depois dessa beta ou alfa, a gente tenha o lançamento final do jogo. Só bora esperar. Mais notícias eu vou trazer pra vocês. Clique no sino da notificação pra ficar por dentro de tudo. Me siga no Instagram, arroba Let's Call Droid. E é Let's Call Droid também em todas as outras redes sociais que você imaginar. Twitter, Kawaii, TikTok, o que você pensar. Tem lá, beleza? Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus! E falou! Papi!